Oi, eu sou a Josi e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês nós saindo da vacaria, saindo do rodeio e indo em direção a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Vamos lá na família Medin Couto, ver o Vinícius, a Jana, a Carol e é isso pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, se gostar já sabe, deixa o like, se inscreve por aqui, se ainda não for inscrito, compartilha o vídeo com todo mundo e agora bora pro vídeo. E a gente já tá aqui no carro a caminho, Miguel, tocando o terror lá atrás, empolgados, né Jack? É isso aí, vamos a Farroupilha no interior, pra visitar o Vinícius e o pessoal da família Medin Couto. Eles tem um canal no YouTube também, quem não conhece, nós vamos deixar aqui no card e eles também tem uma chacra, tem muita coisa em comum com a gente. E olha a bagunça ali atrás, a Isabelle com o maninho e um bichinho bruto ali, comendo, oh meu Deus, comendo erva de chimarrão. Oh Miguel do céu, é gostoso demais, né? Olha a bagunça, Miguel não é pra comer tanto. Ele tá cheio de farela, que tal, comendo um bolinho. Ih, já comeu uva, já comeu bolo, já comeu banana e agora comendo erva. Ele não toma chimarrão, ele come a erva, não come mel, ele mastiga a abelha. É, mas ele toma chimarrão também, né Miguelzinho? E eu coloco essa toalha ali, pessoal, por causa do sol. Mas olha a bagunça. E eu tive que fazer o Jack parar o carro pra quê? Tirar do meio do mato o capim dos pampas. Aí, ó, lá. Eu já ando com uma faquinha dentro do carro, se eu achar alguma mudinha na estrada, eu já aproveito. E olha aí, ó, agora eu tô usando uma decoração. Tomara que eu consiga arrancar pra levar lá pra chácara. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que cena mais linda, meu Deus do céu. Um pouco mais pra baixo, amor. Um pouquinho mais? Um pouquinho mais pra cima? Aí. Isso. Não chacoalha muito. Gente, eu queria tanto isso aí, vocês não têm noção. E eu comprei e paguei tão caro nos fake, que nem era de verdade. Esse aqui é capim dos pampas, direto dos pampas gaúchos. Ai, que lindo, amor. Não corta muito pequeno. Isso, deixa os cabinhos pra eu poder pôr dentro do vaso. Ai, que lindo. Meu Deus. Não chacoalha muito, porque senão você despenda. Nós estamos indo lá pro Vini, lá em Farropilha, da família Medinco. Fomos ali pela BR-116, Vacaria Caxias, pra virar pra Farropilha, tá interditado. Tínhamos que voltar tudo. Pegamos uma estradinha rural, né? A gente quase não pega estrada rural. 25 km lá no estado de chão agora, até o município de IP. Ó, era pra ser, era o destino. É, era pra passar aqui. Tá entrando uma poeira aqui dentro do carro, que vocês não imaginam. Eu vou mostrar pra vocês a estrada, o tanto de poeira que subiu. E, nossa, até no ar-condicionado veio poeira, vocês vão ver. É muito fina. Quer ver? Olha o poeirão. Olha que engraçado. Aqui vocês... Nossa, gente. Muito forte. O carro lá atrás, deixa eu tentar mostrar como que tá. Olha o vidro, como que tá. Meu Deus. Escapamos agora do poeirão. Estamos no asfalto agora. Olha que paisagem bonita. E, ó, quem tem uma mana carinhosa tem tudo. Depois do poeirão, a Isabelle pegou. Tá passando um lencinho umedecido no Miguel ali. E ele tá gostoso. Tá com soninho. Tá confortável, né, Miguel? E depois de tanta poeira, nada melhor que um IP Lavanda. A propaganda do Lustramóveis. Nós passamos num município chamado IP. A gente associou uma coisa com a outra. Olha aí, ó. Não é público, hein? Mas poderia ser. Mas poderia ser. Ó, a pessoa é precavida. Eu vou passar no carro aqui, ó. Como deu poeira, já trouxe o Lustramóveis. Ai, ai, ai. Não, aqui, ó. Já vai viajando e lustrando. E no meio do caminho, até uma chuvinha tá rolando. Do nada. Chove e chuva. Ah. Lugar alto. Que tempo mais doido, gente. Ih, chove, sai sol e neblina. E chegamos aqui em Farroupilha. Ansiosos pra chegar logo, né, Jack? É. Pensado, gente. Olha, é uma cidade bem plana, parece, né? Em vistas nossas, lá pro lado de Joaçaba, Piriatuba. É, aqui é a região de Serra, mas é um planalto serrano, né? Caxias do Sul, Paroupilha. Pra lá fica Gramado e Canela em Porto Alegre. Pra cá, os campos de cima da Serra, né? Só o chão. Mas é bem bonito, eu não conhecia aqui ainda. Pessoal, deixa eu falar pra vocês. Acabamos de chegar na chacra aqui da família Medin Couto. E olha aí, ó. Que chique, gente. Piscina, olha aí, ó. Eu acostumava com a minha piscina de prástico lá em casa. Deixa eu mostrar eles pra vocês aí. Gente, vocês não têm noção. Vocês acreditam que a chacra consegue ser ainda mais bonita pessoalmente? Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem tá aqui, ó. O Vini. Oi, Vini. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos aí, junto com a família... Ah, eu vou chamar Ferraz, né? Pra falar o sobrenome da mãe, eu não vou nem me arriscar, né? Então, sejam bem-vindos aí. As portas estão abertas aí pra vocês conhecerem pelo canal da Josi também agora. E quem quiser depois conhecer, né? Já sabe. Ah, vale a pena, vale a pena. A Jana aqui, ó. Esposa. Tudo certo? E, gente, vale a pena seguir eles, porque tem tanta coisa linda nessa chacra. Olha, ó, o vídeo. Vejam o vídeo que era antigamente, logo no início que eles compraram e agora é surreal. Eles criaram vários espaços. Olha, eles ensinam tudo. Olha esse pergolado maravilhoso. O Vini já deu um spoiler pra mim que vai fazer um negócio aqui super show de bola. Tem coisa nova vindo aí, vindo aqui no pergolado. Lá no meu canal o pessoal já tá meio cansado do pergolado, porque eu postei uns 10 vídeos. Não, não, não. Tem vídeo do deck, tem vídeo do pergolado. Sou seguidora e eu gosto de acompanhar cada etapa, então ninguém cansa não. Olha, olha, eles têm muitos passinhos legais, gente. Olha, vale a pena seguir pra aprender a fazer coisa linda assim, ó. Quando eu tô meio cansado, eu quero inspiração pra fazer alguma coisa, eu assisto esses videozinhos dele, daí eu me empolgo. Vale a pena, gente. Meu Deus, lindíssimo. Demais, demais, demais. Nossa, muito massa. Olha, essas luzes aí, ó, foram eles que colocaram. Tudo eles inventaram isso aí. Ó, aqui, ó, essa pedra em volta aqui, ó, eles colocaram tudo. É isso aí. Incrível. Pessoal, deixa eu fazer um adendo aqui no vídeo, já me metendo aqui. Vai lá, Vini. Eu sou mentira. Chegou aqui já com uma câmera e já vou falando. Então, deixa eu deixar bem claro aqui que foi o primeiro canal de sítio que eu assisti na minha vida, foi o canal da Josi. Ah, que legal. Foi uma inspiração pra mim criar o nosso canal também. Que massa. Porque eu tava procurando, assim, ó, me lembro até hoje, tava procurando chakras pra comprar aqui na Serra Gaúcha e aí eu botei chakras na Serra Gaúcha. E eu acho que puxou o vídeo dela. Eu coloquei tag, eu morri, eu escolhi. Isso, uma coisa que a Josi colocou lá que deu certo e aí eu acabei achando o canal dela lá e inscrevi e acompanhei e acompanho ela lá diretaço. Que bom, gente. E aí, ó, agora eles são inspiração pra nós. Que legal, gente. Muito bom, muito bom. E olha lá, pessoal, que lindo o açude deles aqui com as luzes que o Vinicius ainda ensinou lá no canal dele. Olha lá que lindo, gente. Que bonitinho os postezinhos. Os postezinhos do açudão. Olha, é muito bonito. Sem de tardezinha, aqui eu sinto que fica mais bonito ainda. Paulo, olha só. A fiação aqui é toda subterrânea. Esses postes, Natal, esses postes, ele fez com cano PVC. Aqui é vidro de conserva. Enfim, tudo reutilizado, muito bem feito, muito caprichadinho. Esse açude, então, sem comparação. Nem compara com o açude, Aisa. Verdade. O açude seco lá que nunca segura a água. Aqui tá bonito. Eu tenho um ladrãozinho. Então, show, show. Muito legal mesmo. Pessoal, e olha só a recepção aqui. A Jana colocando champanhe. Bolacha, que é tradicional aqui da serra. Isso aqui é um licor de figo. Que delícia, né? É, você mesmo fez, né, Vi? Sim, isso aqui é feito produção própria com as folhas de figo aqui da propriedade mesmo. É uma receita que logo mais aí a gente... Patentear, Ivan. É, a gente vai postar aí pra vocês. Cobrei ele também, porque imagine, ele faz um monte de receita de cachaça gostosa e não posta vídeo, tem que postar. Você fala que faz o que mais, Vi? Já fiz de figo, butiá, nozes, ameixa, cereja, tudo que dá pra deixar alcoólico a gente faz. E chimarrão, que não podia faltar, né? Imagina, chega aqui não tem chimarrão aí. Aí é sacanagem, né? Não, não tem. Tem chimarrão, tem espumante. Serra gaúcha, né? Então, a gente tem que trazer aí o pessoal mais pra perto de nós mesmo. Biscoitinho, bolacha, né? Como a gente costuma chamar. Tem aqui os espumantes. Então, recepção... Esse aqui é daqui da cidade mesmo. Recepção não mais do que merecida, né? Porque... Até, na verdade, quando chegaram aqui, parecia que tava chegando algum parente aí, porque já tava acostumado a ver... Essa impressão que dá, né? É bem, isso que acontece é que a gente também acompanha sempre o canal, fica como se atipou. Parente de conhecidos, íntimos. Trouxemos um hominho bombachudo aqui, eu vim e tava sem bombachudo. Não tô, tô piada de apartamento. Mas, ó... Não sei se o Jack vai mostrar nesse vídeo ainda ou no próximo, mas vai ter que mostrar. Ou nesse mesmo. Amanhã eu vou me piochar e amanhã vai ser caprichado o negócio. Ai, ai, ai. Criou a expectativa. Vim na casa de um gaúcho e não ter churrasco, já tô pedindo churrasco. Olha aí, ó. Ele vai preparar, vocês vão ver. Vai ter sim. Vai ter que ter. Nossa... Nossa amizade agora física, não só habitual. É, isso aí. É isso pra nós aqui que não pode tomar vinho e esses negócios aí, vamos tomar suco de uva integral. E daqui da cidade também, né? É verdade, ó. Aqui de farroupilha, ó. Aqui o que não falta é vinícola, como eles disseram. É, bastante. E chegaram na época certa, né? Na época da colheita, da uva. Da vindima. E agora o vini... Olha lá. Agora o vini quase aprontou uma. Vamos tomar mais uma aqui, ó. Aproveitar, né? Vamos lá. Que delícia. E a gente bem de boa aqui. E o Theo, o cachorro do vini, saiu correndo atrás de um gambazinho. Gambazinho tá se fazendo de morto ali. Nossa, cara. Eu nunca senti esse cheiro. Você já viu o cheirão? Não, a gente já sentiu. Nossa, que cheiro ruim. Querido anjinho, ele solta esse cheiro por causa do... Vai lá, mostra lá. Ela acha que tem coragem lá. Mas eu não tenho medo mesmo. Mas do cheiro? Não, é o cheiro. É, o coragem é o Theo. Theo, Theo. Não, não. Vai pra cima. Vai pra lá. Querido, foge, meu anjo, ó. Eu ficava ali em cima só olhando, né? Anjinho, foge, bebezinho. Toquinho. Ah, mas tá vizinho. É o machinho, tem o... Anjinho. O órgão. É aqui. Ó, Toquinho foi lá na água, anjinho. É que eu preciso tomar um banho, né? É que eu preciso tomar um banho, né? É, Carol. Agora talvez eu não vá perder tanto. Ó, ó. O cara do duro, a espetice do bicho, né? Querido, ó. Se fazendo de morto. Por causa que o Theo sapeca aqui, ó. Pegou. Bom dia, pessoal. Dia seguinte. E a gente tá aqui ainda na casa da família Medim Conto. Tô aqui, ó. Passando um cafezinho. A gente já tá de dono de casa aqui, ó. Jack aproveitando lá, descansando. Miguel dormindo. Isa dormindo. E daqui a pouco o Vini vai chegar. Vai rolar um churrasquinho. Ai, vai dar bom. Quem não acompanha do canal deles, vale a pena dar uma olhadinha. Aqui, olha. Tem várias coisas que o Vini sabe fazer. E ele mostra. Isso aí tudo é coisa do Vini e da Jana, olha. Que eles deixaram. Olha que fofinho assim. Deixaram coisas lá da padaria deles. Ó. Cuca. Bolachinha. Deixa eu pegar aqui pra... Deixa eu abrir. Amor, abre aqui pra mim. Aqui, ó. Deixaram bolachinha. A gente já comeu um monte. E olha o espacinho que eles deixaram pra gente. É incrível. Muito, muito legal. Tem mesa de... De brilhar. Sinuca. Não sei se é a mesma coisa. Mas olha que bonito. Bandeira do Rio Grande do Sul. Nossa, a gente ficou super bem aqui. Olha que bonito o espaço. Muito, muito massa. Muito legal mesmo. E aí, amor? Aqui no loco achei muito massa. Aquela luminária foi ele que fez. Ele usou... Dormente? É. O mesmo dormente que a gente tem lá. Em casa também. Olha, tá vendo ali, ó? A parte dos ferros. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas... Isso aqui também foi ele que fez. Ah, é isso aí, ó. Ah, é um artista. Olha aqui, ó. Essa bancada. O fogão. Incrível, incrível. Chegou o patrão aí da fazenda. Eu quero tirar o avental, né? Pra me apresentar. Chegou o patrão. Ó, com uma pinta mais grandeira, velho. Ah, olha aí, ó. Olha a breca, dona. Não, olha a panca, não. Olha a panca da criatura. É isso, né? Ah, é chique. Hoje estamos... Aí, estamos representando o Rio Grande do Sul, né? Ah. Pronto, é de bermuda e chinela. É que não dava também, tava pra dor, né? Hoje ainda tá vindo pra aguentar, ó. Trabalhadinho. É, já, olha aí, ó. Mas aí sim, aí gostamos de ver. Completinho. Ah, mas aí, já estamos lidando lá com a pecuária, lá. Opa, opa, opa. Não, já pegamos no pasto ali, já. Já tá pronto lá pra fazer. Ah. Essa é uma janelinha, né? Não é o selão inteiro, mas preparado nos moldes aí da verdadeira mistura. Nossa, a mãe imagina. Eu vou prestar atenção pra aprender, porque eu já pensei. Uma camadinha boa de carne aqui, ó. Uma camadinha da capa aqui em cima, né? Uma tambrizinha. Aqui. E a costela. Olha. E no tambor ela desmancha mesmo, né? Ela fica bem... Aí você faz aqui. Olha, ele vai fazer... Eu faço dentro do tambor. Eu fiz a grelha, né? Que é aquela grelha onde tu prensa ela. Que legal. E aí ela encaixa dentro daquela abertura ali e tu faz ela tapada. Aí ele coloca a grelha ali. Isso, aí aqui dentro vai uma bacia com água, né? Aqui dentro vai água pra gordura não pingar e pegar fogo. Que legal. Isso, olha lá. E olha ali, é um esqueminha do fogo aqui na lateral. É, na verdade esse aqui... Esse aqui era pra mim ter feito o tambor já com as gavetinhas do lado, né? As gavetinhas de metal aqui. Aí tinha esses tijolos refratários do fogão. Que eu terminei o fogão e sobrou. Eu improvisei. Ficou improvisado já mais de anos. É ótimo. Há uns dois anos improvisado aqui. Funcionando super bem. Ah, mas então o time que tá ganhando não se mexe. Então aqui é sem novidades, né pessoal? Quanto à costela gaúcha. Eu, quando ela tá sequinha, às vezes tu pega ela fresca, ela é mais sequinha. Essa aqui tava congelada, então ela já ficou mais... Eu descongelei, ela ficou molhadinha. Então é só sal grosso mesmo. Se não, eu boto uma cerveja, uma cachaçinha, alguma coisa que eu tô tomando na hora. Eu boto aqui. O costelão tem que ser acompanhado com alguma coisa, né? Não sempre. Ou algum traguinho de cachaça, ou uma cerveja, alguma coisa tem que ter. Aqui eu boto só sal. Eu tenho sal grosso temperado, eu boto um pouco desse. Não costumo usar muito esse, ele é um pouco forte de tempero. Às vezes tem gente que não gosta, né? Tem uma pimentinha e tal. Ah, não é o caso aqui. Aqui a gente é bom de garfo. Eu boto um pouquinho desse e depois eu venho com sal grosso normal, só sal grosso puro. Aí esse sim pode caprichar. Depois a carne é batida na hora de servir, então ela dispensa aí o excesso de sal. Não tem problema. E assim também desce mais cerveja. Aí sempre preenchendo aqui onde é que ela tem os cortes aqui. Eu não costumo tirar o matambre, tá? Se a carne vem com matambre, eu deixo. Ela assa por completo com o matambre junto. O matambre é a gordura? O matambre é uma capinha que tem aqui em cima, ó. Essa capinha aqui é o matambre. Não sei se tu já comeu aquela carninha enrolada que eles fazem temperada dentro. É uma carne enrolada com... amarrada com fio. Ah, já vi. Aqui no Rio Grande do Sul tem bastante. Nos mercados geralmente tem pra vender. É essa capa, porque ela é uma capa fininha de carne. Então eles abrem essa capa, temperam ali com farofa, com azeitona, alguma coisa. E aí enrolam ela e ação ela é enrolada. Eu deixo sempre o matambre na costela. Estava perguntando pro Vini aqui como é que ele fez essa mesa, onde que ele conseguiu. Isso aqui... É a grossura. Olha só que legal. Como é que é? Uma toalhinha de eucalipto, então foi retirada da estrada aqui quando eles estavam fazendo o pavimento, né? E aí foi cortado, eles cortaram e trouxeram aqui pra mim. Só que daí como ficou baixinha, né? Eu queria... Acho que ele entendeu que era pra ser uma mesa de centro, né? Que também ficaria muito bacana, né? Dentro de casa, assim, numa casa que nem a nossa rústica ali. Mas aí ele cortou curtinho e a gente teve que improvisar aqui. Eu entendi. Você queria fazer, tipo, o meio da mesa e colocar... Eu queria uma tora alta. Ah, uma tora alta. Eu queria deixar a tora que nem ela tá aqui, só que do chão até aqui. Só que daí como foi cortado... Mas assim eu achei que ficou melhor ainda, né? Ficou melhor ainda, ficou um aspecto mais de mesinha mesmo, né? E aqui eu fiz com a motosserra, porque na época ainda não tinha tupi, ó. Mas eu cortei o vinco aqui, ó, pro sangue escorrer com a motosserra. O pessoal da obra da estrada trouxe já cortado, assim, você só fez o detalhezinho dos pés, né? E aqui, daí, agora eu vou fazer com a tupia, que agora eu tenho uma ferramenta própria pra isso. Então eu vou cavar mais fundo aqui essa cava, direcionando todo o suco da carne aqui pra... Que não é sangue, né? Suquinho da carne. Então daí direciona todo esse caudinho pra cá. E aí ela tá mais pra sentir. Ah, tem a saída ali do suco. Tem, tem a saída. Não tá funcionando muito porque o caimento tá pra cá, né? Mas, quando eu cavar, eu vou cavar forçando ela pra sair aqui. Vai dar certo. Então agora nós vamos botar aqui na nossa... Nossa grelha, né? Isso aqui também é fabricação caseira. Olha lá. Isso aqui eu fiz na nossa oficina. Ainda tive que fazer de haste de carbono, então ela ainda, né? Infelizmente, ela pega um pouco de perrugem. Mas, agora a gente tem a solda tigre e a gente vai fazer uma de inox logo mais. Aí eu já fiz esses, né? Essas pontinhas aqui pra que ela segure a costela. Lembrando que essa parte aqui fica pra cima. Então eu boto sempre a parte mais fina da costela pra cima. No caso, assim. Ó, é bom a gente aprender. Aí eu fixo bem aqui na parte de baixo. Estico ela bem. Porque é aqui que o fogo pega mais, né? E prendo aqui, ó. Essa correntinha que eu fiz aqui. Pronto. Aqui pode dançar uma chula com a costela pendurada que não vai cair. Olha aqui como funciona. Aqui eu fiz esses cortes aqui. No tambor. Então encaixa-se esse peito bem certinho dentro. Olha ali, Jack. Pega o fogo ali, ó. Pra tu ver como é que o fogo entra na câmara ali. Que legal. Por isso que ela assa por completo sem queimar. O fogo entra, tipo, pra cima, né? Ah, é dos dois lados tem esse negócio. E aí aqui eu fecho, né? Pro calor não sair muito por aqui. Muito engenhoso, né? Uhum. Muito legal. E aí, pra selar aqui, tampinha. A tampinha eu fiz um buraquinho pra sair o excesso do calor e também a fumaça. Que vem a entrar, tu viu que não faz fumaça, né? Depois que o fogo pega, ela não faz. Mas caso tenha, ela consegue sair por aqui. E aqui dentro ela vai ficar agora por... De três a quatro horas. Não precisa mais do que quatro horas. Aí você só vai cuidando aqui da braça. Tô mantendo abastecido com carvão aqui do lado. O carvão também, ela economiza muito. Se for fazer um costelão desse na churrasqueira aberta, vai dois sacos tranquilos de carvão. E assim... Aqui vai meio saco. Meio saco pra sacos. Meio saco, os quatro filhos de carvão dá pra fazer tranquilo. Fica ali quanto tempo que você falou? Máximo quatro horas. Quatro horas. Não precisa deixar mais do que quatro porque daí ela começa a desmanchar mesmo. É, porque ela fica, tipo, cozida, assim. Legal, tô me dando uma água na boca. Pior agora se não desmanchada. Aí imagina, eu fiz toda essa promessa antes, daí ela não desmanchada aí vai ser complicado. Não, mas daqui a pouco a gente vai provar isso aí. Mas no final do vídeo a gente vai mostrar como é que ficou caprichado. Ai, que delícia. E agora, pessoal, o momento troca de presentes aqui no canal. Veja que chique. Deixa eu começar mostrando os presentes que eu ganhei, né? Eu, o Jack, a Isa. Não, a Isa, esse aqui não é da Isa. Esse aqui não dá pra Isa, só pra ti e pro Jack. Ó, eles dão uma cachaça artesanal de folha de figo. Isso aí. É um licor, né? Porque ela fica licorosa depois. Faz pouco tempo que ela foi feita, então ela ainda não tem uma densidade muito grande. Mas tu vai ver que ela fica bem licorosa. Com figo, cachaça e açúcar. Bem bacana. A gente vai aproveitar bastante isso aqui. E pro Jack daí, né? Não podia deixar de presentear ele com uma das minhas facas pessoais. Olha aí. Que honra. Isso, é... Aqui a gente tem o costume... Na verdade, a cultura gaúcha não permite que tu dê a faca de presente. Então, mas como eu tô recebendo presente, a gente tá fazendo, então, uma troca. Porque pela cultura gaúcha não pode dar faca de presente. A gente sempre tem que pedir um. Nem que seja uma moeda, uma nota de dois reais, qualquer coisa na troca. Por quê? Não sei. Mas os antigos diziam que faca não precisa. Eu ia dizer que eu tinha que dar umas moedas. Eu dei uma faca de presente pro meu tio, até a gente mostrou num vídeo. E ele... Ele me deu umas moedas. Isso. Tu não pode dar faca sem nada em troca. Mas como aqui a gente tá recebendo a troca, então vamos relevar isso aí. Então tá aqui uma faca. Mas olha, gente, beleza. Ó. Faquinha de aço carbono. Eu ainda vou dar uma polida, porque ela tava na bainha. Então ela acaba... Como é carbono, ela acaba pegando uma ferrugemzinha. Mas depois eu vou dar uma polida. Vou deixar ela zerada pra entregar aí pro Jack, tá? Olha que linda, Jack. Obrigado. Que honra, né? Olha aqui, ó. E essa faca... Cabo de osso e madeira. Essa faca você me falou que veio lá do Alegrete. Isso. Essa faca aí é da MD Facas para Churrasco. Nosso parceiro aí também. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. É. Muito lindo. Essa faca aí é... É faca gaúcha mesmo. Essa é legítima faca gaúcha. Essa parte é de osso, Vinho? Essa parte é um osso. E essa parte é madeira. E aí tem bronze, né? Que legal. Essa é a faca da fronteira. Agora eu vou pôr... Como é que é o nome da marca? MD Facas para Churrasco. Ele tem Instagram? Tem Instagram. Então vamos deixar aqui o Instagram pra quem quiser uma faca galdéria dessa aí, ó. E ele manda pro Brasil inteiro aí via Correise. Então se tu quiser comprar uma faca dessa lá, entra em contato com o Márcio lá na MD Facas para Churrasco. E ele encaminha aí pra vocês. Passa valores. Posso garantir pra vocês que o valor dele é muito bom. Que legal. Ó, tem facas maiores assim, ó. Como essa aqui, ó. Que é a minha... Que eu tô usando hoje pra preparar o nosso almoço. Olha que lindo, né? Então, ó. Já tem um detalhezinho. Lá estão, né? Aqui o cabo dela é toda full tang. E é uma faca que pode contatar aí lá que é bem baratinha. Vocês vão gostar. Faca gaúcha. E as facas do grande do sul que são as melhores, né? As mais bonitas, mais bem trabalhadas. É, o aço carbono ele tem esse porém de ele pegar ferrugem fácil. Por exemplo, não poder ficar muito tempo molhada e tudo mais. Porém, a capacidade de manter o fio dela é muito maior que uma faca inox. Então por isso que o gaúcho aqui, ele gosta de faca de aço carbono mesmo. A manutenção que você faz é passar um óleozinho... Isso, usou. Não lavar e deixar na pia molhada. Sempre secar. E se possível, passar um óleozinho de canola, óleo de... Ou a própria gordura mesmo. Eu uso gordura de porco. Então eu pego a própria gordura e passo. Ou até o azeite mesmo de cozinha. Sempre manter ela um pouco untada com a azeite pra ela não pegar a ferrugem. A gente não tinha uma faca tão bonita assim, não. E caldéria, né? Do Rio Grande do Sul. E cabainha, né? Essa aí eu tenho certeza que vai fazer muito churrasco. Eu fiquei muito feliz com esse presente. Eu sou fã da cultura gaúcha, sempre fui, né? Meu avô... A gente é catarinense, né? Como eu sempre falo. Meu avô andava de bota e bombaixa. Ele era de Campos Novos. E eu me entendi por gente ali com ele. Com 4, 5 anos de idade eu até morava com ele. E ele tocava gaita. E eu sempre que me remete muito a essas coisas assim... Sim, a memória... Afetiva, né? Meu avô já é falecido e eu... Eu tento preservar um pouco dessa cultura que vem se perdendo. Porque a gente ali em Santa Catarina, no interior do estado, principalmente, a gente tem muita influência. Porque era uma área de transição. Passava os tropeiros aqui do Rio Grande do Sul e o Passorocaba em São Paulo e ficou uma cultura parecida. A região oeste do estado foi colonizada por galuxos. Se depender de mim, a Carol não vai morrer. Porque a gente tá sempre... Bom, hoje ela pediu pra mim. Pai, posso ir de vestido? Porque ela viu... Ela falou, posso ir de prenda? Ela viu eu saindo piochadito, né? Que hoje eu tô a capricho, né? E aí ela viu eu saindo assim de casa e ela me perguntou... Pai, gosto de ir de vestido? Daí eu disse, não, a gente não vai pra um baile. E lá na chácara, tu sabe, vai pisar no vestido. Vai querer entrar na piscina, então vai mais de boa. Mas ela gosta bastante também da nossa cultura. Então você que é do Rio Grande do Sul, tá assistindo esse vídeo? Ou você que gosta da cultura gaúcha, dá um like. Comenta aí pra fortalecer o vídeo também. Pra ter mais alcance. Pra que mais pessoas possam admirar essa belíssima cultura. Olha, pessoal, eu aproveitei e trouxe... Como eu trouxe os suplementos pra mim também na viagem, trouxe os suplementos da Doctors First pra eles aqui, ó. Deixa eu mostrar. Trouxe vários. Trouxe o Gold Standard Magnesium. Inclusive, esses suplementos que eu tô mostrando aqui pra vocês, vou deixar o link na descrição com o cupom de desconto. Quer usar o cupom de desconto? Pode usar o cupom JOZY, que esse cupom, a promoção que tiver rolando lá no site da Doctors First, você usa o cupom de desconto, você vai ter mais desconto ainda. Então, vai ter magnésio, que são vinhos, suplementos básicos, que todo mundo pode tomar, sabe? Não é nada... É super básico mesmo. Não, não, não. É uma coisa natural mesmo. Não, e veio bem a calhar, porque eu tô num processo de emagrecimento, agora num processo tentando me adequar a uma vida um pouco mais saudável. Inclusive, não sei se vocês aí, do vídeo da Josi aí, do Jack, já me assistiu meus vídeos. Eu percebi que ele emagrecia. É, mas quem pegar aí até um mês atrás, eu tava com 10 quilinhos a mais. Então, agora eu tô... Tá dando uma enxugadinha. É, tô dando uma enxugadinha e vai vir bem a calhar. Então, eu tenho a calhar mesmo, porque realmente, gente, pesquisem aí na internet, esses suplementos não tem, são os melhores. E ó, vitamina D também, super básico, todo mundo tem que tomar. Esse aqui, serente woman, pra mulher ficar mais calma. Então, aí, ó, quando ela estiver irritada, esse aí vai ser muito usado. Esse aí eu vou... Ela não tá aqui, então posso falar. Ômega 3, básico demais e maravilhoso. E ósseo 2 complex, esse aqui que eu te falei, pros ossos, e que eu tinha dor no joelho, dor nas costas, isso aqui eu comecei a tomar, gente. Esse aí que melhorou a minha área de disco. Na verdade, sim, a gente toma praticamente os... Olha, ômega 3, não tem nem o que comentar, né? É já científico. Pra quem tem dores nas costas, esses dois aqui, ó, eu digo, não é preciso comprar os outros, os dois... E a Jana também, ela teve aquele episódio com o caramelo, né? Pra quem conhece nossos vídeos, a Jana caiu do cavalo. Então, ela tem cirurgia na vértebra, então ela tem bastante dores nas costas. E o trabalho dela é de pé, né? Ó, pode falar pra ela, esses dois aqui, ó, se ela tomar certinho, é incrível. Vitale de colágeno, isso aqui é ótimo, você que tá em processo de emagrecimento, faz um shotzinho ali, toma... Eu tomo como suco isso aqui, todo dia eu tomo, e é maravilhoso pra pele, cabelo, enfim, flacidez. Ah, pra cabelo? Também, cabelo... Vai crescer cabelo? A gente vai na barba também. E esse shot energy, quando você tiver com preguiça de roçar a chácara, vai lá, faz um shot energy, pó de guaraná, hibisco, enfim... Coisa natural, né? Coisa natural mesmo. Então, suplementinhos aqui, e agora, pessoal, link na... na descrição, então, como eu falei, e agora, um presentinho pra família toda. Deixa eu tirar aqui esse aqui. Um presentinho pra família toda. Eu queria ter encontrado um mais bonito ainda do que isso aqui, Marcos. Ó, pra churrasco aí, pra vocês. Uau, olha aí, ó. Aí sim, hein? Esse é... E outra, já vamos estrear. Já vamos aproveitar que nós já estamos com a carne no fogo ali, daqui a pouco nós vamos ver se é top mesmo. Esse aqui, o Vini mesmo sabe fazer, tá? Então, eu pensei, eu queria comprar um negócio mais... Mas, ó, muito, muito boa ideia usar aqui os pegadores, né? Por exemplo, tu vai servir um petisco aqui, fica mais prático, né? A gente queria personalizar aqui, mas, infelizmente... É, eu queria colocar a família, medir em conto, mas o carinha que personaliza não tava lá. Não, mas muito baixo. Show de bola. E essa aqui, pode ter certeza que vai ser muito usada também. Ah, que bom. Espero que vocês usem o nosso presente lá, tanto quanto eu vou usar. Porque eu vou usar. Não tenha dúvida. Vou usar. Legal também, legal aqui também o caminho pra levar. Ah, olha. Bem, bem bacana, olha. Aí corta a carne aqui, tem os sucos que levam... Ah, é dentinha. Bem bacana. Muito obrigado aí. Agradecer ao Jack, à Josi, que vieram nos visitar aqui. Eu sempre comentava lá e falava uma hora, temos que nos encontrar aí. Deu a conhecidência de estar vindo aqui pro Rio Grande do Sul e dar o prazer pra nós aqui da visita deles aqui. Quem tem que agradecer é a gente aí, ó, tá num paraíso desse. A gente tem que ficar agradecendo muito. É, queria agradecer mesmo porque a gente, como eu falei pra vocês, um dos primeiros canais que eu assisti de Chakra, o meu nicho de vídeos que eu assistia no YouTube sempre foi outro. Vídeo de construção, de mecânica, essas coisas aí, sempre foi o que eu assistia. Quando eu decidi comprar a Chakra que eu comecei a assistir e foi um dos primeiros canais que eu assisti. Então pra mim é um orgulho mesmo estar recebendo vocês aqui. E aqui vocês estão em casa. Quiserem amanhã, segunda-feira, a gente passa no chaveiro, faz a cópia da chave do controle e aqui vocês podem chegar quando vocês quiserem. E mesma coisa lá, quando quiser nos visitar. Não sei se nós vamos conseguir manter esse nível aqui que vocês estão sendo recebido, mas a gente vai se esforçar. Porque eles estão caprichando. Não, não, imagina. Pessoal, aproveitar, né? Eu não posso sair daqui sem pedir. Eu sou um cara pedi em chão. Isso aí. Então eu vou pedir pra vocês aqui, ó, quem segue a Josi aí, o Jack também, lá no canal dele, ah, conta tudo garota, né? Quem segue esses canais aí não segue a família Medincoto, segue a gente aí que a gente faz aqui o possível pra trazer conteúdo legal pra vocês aí. Informação. A gente tem muito em comum, só que eles têm talento. Então, pessoal, deixa o likezinho aqui nesse vídeo da Josi aqui, ó. Deixa o like, comenta aqui embaixo tu que veio por mim aqui, indicado pelo meu canal. Se inscreve aqui embaixo também e faz isso nos dois canais aí que tu não vai se arrepender. Isso aí. E agora o Vini espetou aqui, ó, uma... Como que é o... Linguiça campeira. Olha aí, ó. Essa aí é artesanal, então, é feita também com carne de porco. Aqui, na verdade, é uma mista, né? Então ela é carne de porco, frango e gato. Aí, aí. E daí essa daí vai lá também dentro... Agora nós vamos fazer o fogo aqui, vamos fazer um pãozinho de alho, uma linguiçinha e um aperitivo aqui também, tem um pãozinho, ó, já tem grandinho. Meu Deus do céu, que delícia. faz a... Esse aqui é o meio da asa, né? A gente chama de tulipinha, não sei como é que é. Sim, sim. Mas é a tulipinha, então, só esse chãozinho pra nós ir beliscando enquanto o costelão tá lá no fogo. E aí a gente vai batendo papo, tomando um mate, de que a faça e a caipirinha ali. Ah, coisa boa. Esse é o nosso domingo, gente. E os nenéns acordaram, né, neném da mamãe? É, nenenzona que é... Né, Miguel? Nossa, nossa. Esse daí dormiu bem. O Miguel ainda tá em meia fase ainda. É, e dormiu super bem hoje. Né? A carinha dele. Impressionante. E olha, a churrasqueirinha elétrica, né, que aqui o gaúcho é a raiz, mas aí o gaúcho também gosta de comodidade, praticidade, né? Então, olha aí, churrasqueira rotativa super poderosa, caseira, feita aqui também. Aliando tradição à modernidade, né? Ah, é, deixa eu te mostrar, já que aqui, ó, acho que é interessante mostrar o sistema de funcionamento da churrasqueira, É uma churrasqueira toda feita com peça antiga de moto, ó, de moto usada. Olha só! É o pinhão da moto, né? Pinhão de CG, onde faz a correia girar e a própria correia da moto e o motor, tá aqui embaixo, aqui, ó, é um motor de parabrisa de Gol, do parabrisa, limpador de parabrisa do carro. Não sei quem inventou tudo isso. Isso, é, foi feito aqui também, lá. que o cara é meio engenheiro. Mestre da gambiarra, né? Aí, o motor de parabrisa de carro lá, ele é controlado pelo dimmer aqui, que dimensiona a rotação. Então, se eu quiser parar ou girar um pouquinho mais devagar ou mais rápido, aí o controle é feito tudo aqui. Cerveja, né? O que que é? O que que é a criatividade? Eu quero ser preguiçoso, né? Não querer ficar girando o espeto, aí, ó. O cara com preguiça inventa as coisas, ó. Show! E olha só o que que vão inventar agora. Pessoal, mais uma vez, acompanha o canal do Vinho, achando o card, ele mostra tudo aqui sobre essa chacra que ele transformou do zero. Tudo que vocês estão vendo aqui, ele fez praticamente do zero. Tinha aquela casa e a piscina quando ele comprou. Tem um vídeo dele no canal que ele mostra, mas tudo muito, muito abandonado, né? Porque agora ele transformou nesse verdadeiro paraíso que é essa chacra. Agora o Miguel foi. E a Carol é motorista. Olha aí, ó, que chique. A Carol de bombacha botando. O Miguel fica facinho de tudo. A Nina. Essa aqui foi a primeira moradora animal da chacra. Ó. Oi, bebê. passa a mão no papá. Olha que lindinha esse menino. Olha. Ela é velhinha, já, né? É linda. Ele falou, pote, mostrando para o cachorro. Você é linda, linda. por isso sou matreio ao meio as invernadas. Abraindo a porteira desta pátria abençoada para a hospitalidade ser anunciada. Só cópia daqueles... Agora eu acho que chegou a hora mais esperada, né, Jack? Com certeza. Vamos comprovar se deu certo mesmo ou não, né? Vamos ver se não é só só propaganda. É. E falar, nós falamos bastante. Vamos ver se... Vamos confirmar. Então tá aí. Vamos ver aqui. Três horas e meia de fogo. Mais ou menos. Olha aí. Agora vamos ver, Jack, se tá soltando o osso ou não. Nossa! Tá? Será que tá soltando o osso ou não? Não. Será que tá ou não? Olha aqui, ó. Tá soltando o osso ou não tá? Só não tá soltando por causa do ferro. Agora eu vou tirar o ferro aqui e vocês vão ver. Olha aí. Soltar ela aqui do nosso espeto. Olha aí os osso. Ó. Nossa, sai de tudo. Ó. Meu Deus. O hotel vai fazer a festa. O Teodoro vai ficar feliz. Olha aí. Aí, ó. É isso aí, ó. Acho que visualmente ela tá boa, né, Jack? Agora nós vamos pra prova real que é onde? Lá na mesa pra nós ver se não é só bonita se ela tá saborosa também. Mas eu acredito que tá desmanchando porque... Nossa. Ó. Boa sem palavras, né? Agora chegou a hora. Nossa, gente. Ó. Suculenta. Olha isso aí. Olha ali, ó. Hum. O caldinho, ó. Olha. Aqui, ó. nossa. Top demais. Nossa, que delícia. Olha isso aí. Ó, gordinha. Meu Deus. Olha aí, ó. Pra dieta do Vini, ó. Beleza, né, Vini? Tá. Às vezes a gente tem que dar uma escapadinha, né? É, não, não. Quem que aguenta. Olha isso aí, ó, gente. Ó, um pedacinho assim agora, ó. Meu Deus. Eu, Deus. Top demais. E a gente já tá aqui comendo a costela. Pensa, gente, num negócio bom demais. Maionese, farofa. O Jack ali, ó. Um sanduíche. Fazendo um... Aí eles chamam de cacetinho o pão. E é pão lá da padaria da família ali. A padaria Alice, é o nome, né? E ó, aqui é o almoço. Fiquei quieto, definitivamente. Depois, ó. Com a costela não tem como ficar falando. Gente, nossa. Tá muito bom, muito bom. O que você achou, amor? Nossa, a gente tem que aprender a fazer isso aí, né? Olha só a sobremesa, meu Deus do céu. Aqui tradicional, né, pessoal? Sagu e creme, tem que ter, né? Aqui na nossa região. Não pode faltar. Sagu e creme. E aqui a queridinha lá da nossa confeitaria, torta seda. O que que é essa torta? Ela é creme de nozes e leite condensado. É... Top. Bem suavezinha, bem... E depois do churrasquinho, da sobremesa, olha aí, ó. O Vini entrou com as crianças na piscina. As crianças entraram na piscina. Que delícia! Ó, o Miguel tá se divertindo aí, ó. Olha aí. Tava com um pouquinho de medo, mas agora já tamo como. Agora foi, olha aí, ó. Ai, que gostoso! E agora, pessoal, depois de ter passado um dia incrível lá na chácara da família Medim Couto, eles trouxeram nós aqui pra Garibaldi, Vinícius. Que lugar espetacular! Gente, aqui um centro histórico. Pra vocês terem ideia, olha isso aqui, ó. Olha a arquitetura desse lugar. Surreal, surreal. Nossa, olha o carro. Detalhe, olha o carro. Pessoal todo curtindo aqui. Olha que incrível, gente. E, ó, detalhe, nada pichado. Tudo preservadíssimo. Esse Miguel que gosta de uma baguncinha, tá... Tá todo feliz ali. Aqui, alinhou tudo que a gente gosta. História, festa, cultura, arquitetura bonita. Nossa, gente, a gente tá vacinado com a cidade. E ó aquilo que nós falamos sempre sobre não ter espelharado na rua. É. Olha a diferença. Bonitinho, ó. Bom dia, pessoal. Não reparem a cara de sono, que ainda é cedo. Nós acabamos ficando um dia a mais aqui na Chácara do Vini. E por ele, a gente ficaria um mês a mais. Meu Deus do céu. Eles são muito hospitaleiros. A gente agradece muito a eles. E agora, nós vamos trocar o barco e ir pra outro lado aqui. Vamos gravar mais um vídeo ainda aqui na Serra Gaúcha. Mostrar pra vocês Bento Gonçalves. As paisagens ali bem antigas, bem rústicas. Com certeza vocês vão gostar, né? E, nossa, né, amor? Foi incrível. Meu Deus do céu. Que delícia poder vir conhecer aqui a família Medincolto. Vini, a Jana, a Carol. E foi incrível demais. A gente se divertiu tanto é que ficou um dia a mais. Conversa não faltava, né? Nossa, um fala mais que o outro aqui. Aí juntou o Vini e o Jôs, os dois tagarela. Meu Deus do céu. Foi divertido. Mas foi incrível. A gente saiu pra restaurante. A gente curtiu aqui a chacra dele. Enfim, foi incrível demais. E eu espero muito, pessoal, que os seguidores aqui do canal vão lá e se inscrevam no canal Família Medincolto. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eles passam muito conteúdo legal, ensinam muita coisa. De tempos atrás, o Vini tava até meio desanimado com o canal. Ele até deu uma pausa ali. Porque era muito trabalho. E eles trabalham também na padaria. Eles vêm aqui nos finais de semana. Ele organiza tudo. E ele não tava tendo aquele engajamento, aquele retorno, né? Em questão de curtidas, visualizações, inscritos. Então, a gente pede pra vocês, até com a maneira de fortalecer o canal deles. Que vão lá, curtam, se inscrevam, assistam aos vídeos. Porque vocês não vão se arrepender. Se vocês gostam dessa vida de chacras. Se vocês querem se inspirar pra fazer coisas como isso aqui, ó. Isso aqui ele fez sozinho, imagina. Então, não deixem de os seguir. É, que ele faz tudinho por lá. Ensinam passo a passo. E é isso, pessoal. Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já sabe. Deixa o like. Se inscreve por aqui. Se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo com todo mundo. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!